Olá pessoal tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe mais um top 5 e dessa vez é do álbum Eu já fiz outros 3 vídeos de top 5 de álbum e se você ainda não viu eu vou deixar aqui nos cards a playlist com esses top 5 Com todos os tops que tem no canal, tá? Eu acho que tem um top de filme, mas é um pouquinho antigo Então vamos começar e lembrando que assim que eu terminar de falar sobre a música nós teremos 15 minutos 15 segundos, perdão, segundos, segundos da música pra que você possa escutar e tal E todas aquelas músicas que eu falar e tiver clipe estarão nos cards, beleza? Pra que você possa assistir o clipe da música Então vamos começar com o quinto lugar Em quinto lugar nós temos Intuition, que é com Eric Bellinger Que é com esse cara e essa música é muito boa, tipo, ela tem uma letra legal Que fala, I follow my intuition, na 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 na, everything's gonna be ok É muito boa E deixa eu tirar esse óculos porque tá dando muito reflexo E é uma música, não sei quem foi que escreveu essa música, mas eu sei que ela é agradável, tipo, a batida dela é agradável Tudo dela é agradável, eu acho que ela tinha tudo pra virar clipe, pra virar single, né, pra ter videoclipe Porque ela foi boa, ela realmente foi boa Em quarto lugar nós temos Ghost of You, é uma música bem calma, mas e tem uma letra maravilhosa E ela fala Ela é muito boa Ela tem uma música, ela tem uma vibe mais calma E ela é muito legal Eu acho que ela é tipo daquela música, tipo daquela música de término, mas ela é muito boa Realmente E tem uma outra música aqui também, que tem um título parecido, que é The Secret of You Só que essa não tá no meu top 5, porque eu não gosto dessa música Mas então vamos escutar The Gloss of You Em terceiro lugar nós temos Spotlight Que é uma música muito boa, porque é uma música muito animada, ela é muito animada E ela tem uns vocais meio legais, tipo É tipo É tipo Spotlight Spotlight, Spotlight, Spotlight É bacana demais, eu tenho que escutar, é muito bom Em segundo lugar nós temos Off The Chain, que é uma música assim, muito bacana também Todas as músicas do top são bacanas, claro E Off The Chain, ela... eu não sei quem compõe essas músicas não Mas Off The Chain é uma música assim, bem animada Quando ela fala É Your love is off the chain, off the chain, chain, off the chain, chain Yeah, your love Your love Your love Your love Muito boa Lembra que ela tem algumas vozes diferentes a dela Agora eu me esqueci Se eu não lembrar até o final eu falo, mas se eu não lembrar Vocês escutam e descobrem Sozinhos Beleza E em primeiríssimo lugar é óbvio que nós temos a música e single A year without rain, que é o que originou o nome do álbum É uma música muito bonita É uma música assim, o clipe dela é perfeito O clipe dela chove no deserto, é muito massa O clipe dela é muito bom A música em si é muito boa A letra dela, tipo, perfeita E eu gostei muito desse álbum Eu gostei desse álbum, ele é um dos meus favoritos Assim, o que eu menos gosto é o Quisantel Porque né, que eu não conheci ela na época Eu não gosto muito daquele estilo também dela Gostava muito, mais ou menos Mas esse year without rain foi uma coisa muito boa Muito bacana que ela fez E eu gostei muito É, vamos escutar então um trechinho de year without rain Lembrando que esse tem clipe Então nós temos aqui nos cards o vídeo O clipe, no caso, pra vocês assistirem I need you by my side Don't know how I'll survive A day without you is like a year without rain E não seria um top 5, meu, se não tivesse uma música bônus Qual que eu deixei como bônus dessa vez? Eu deixei nada mais, nada menos, do que Rock God Que é uma música que foi escrita pela Katy Perry E eu descobri, eu acho que é isso mesmo Pelo menos eu vi, sabe, escrito que lá é? É, written by Katy Perry Pelo menos eu espero que não esteja me enganando aquele negócio E, assim, é uma música bacana Ela gruda na cabeça também Ela fala assim, é A letra, assim, é uma letra mais ou menos Eu não acho a letra tão boa quanto as outras do Top 5 Mas ela também é boa Não chega aos pés das Top 5, mas é boa É gostosa de se escutar aquela música Ela tem uma vibe bacana Que lembra um pouco de Kiss and Tell Mesmo assim, é perfeito É muito boa Vamos escutar então esse trechinho Eu espero que vocês realmente tenham gostado E não se esqueçam de deixar o seu like clicando no... Like Clicando no joinha que tem aqui nos cantos Eu acho Agora eu vou acertar, quer ver? Eu acho que é aqui Vai ser aqui Aqui tem um joinha Beleza? E aqui que ficam os cards Ah, moleque! 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 Certeza que é isso aí É, não se esqueçam então de se inscrever clicando nesse joinha Você também pode me assinar nas redes sociais que estão... Here E... E é isso, gente Não tem nada pra falar, não Um beijão no hot de cada um de vocês E até o próximo vídeo Fiquem com Deus E tenham uma ótima semana Eu não sei quando vai sair o próximo vídeo Mas não vai demorar não Pode ficar tranquilo Tá bom? Então... Falou!